O projeto ajuda pessoas de baixa renda e microempresários a preencherem e entregarem a declaração do imposto de renda. Os detalhes estão com a repórter Marcela Terra. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Há parceria entre a Universidade Mackenzie e a Receita Federal. O objetivo é oferecer atendimento de graça aos contribuintes interessados. A Cláudia é professora daqui e vai contar para a gente como é que funciona esse atendimento. Boa tarde. Boa tarde. O atendimento funciona, já começou ontem, ele começou no dia 26 do 3 e irá até 20 do 4, de segunda a sexta, das 14 às 17 e aos sábados das 9 às 16. Quem deverá fazer essa declaração aqui com a gente? Quem tiver um rendimento tributável acima de R$ 28.559,70 e nós aceitamos aquelas pessoas que têm até 60 mil de rendimentos. E os documentos? Dos documentos é importante falar, porque hoje, por exemplo, o INSS não envia mais para a residência o informe para os aposentados. Então, nós precisamos, quem é aposentado, pelo menos do número do benefício, daqueles que são assalariados, o informe de rendimento deles, se eles tiverem conta corrente em qualquer banco do informe de rendimento bancário, tá certo? E também, nós temos lá, dos bens que a pessoa tiver, está sendo obrigado para os automóveis, o número do RENAVAN, e para quem tem imóvel, eu preciso do IPTU, não que seja obrigatório. Se a pessoa vier sem ele, esse ano declara. No ano posterior, no ano que vem, não. Então, ele virá e trará, pelo menos, o IPTU, o número de registro, para que nós possamos realizar a sua declaração. Muito obrigada, Cláudia. O atendimento aqui vai até o dia 20 de abril e o agendamento pode ser feito pelos números 2766-7048 ou 2766-7047. Lembrando que o imposto de renda deve ser declarado para receita até o dia 30 de abril, Ana. Obrigada, Marcela.